A principal regra do festival, que acontece até o dia 12 de novembro, é bastante simples. Criar novas receitas ou apostar em petiscos e pratos que estão no cardápio. Tudo com preços acessíveis para atrair os clientes. Uma maratona agradável de bar em bar, para quem não dispensa uma porçãozinha regada com uma cervejinha gelada. O tira-gosto da cervejinha não tem coisa melhor. Não pode faltar o tira-gosto. É muito bom, faz parte de estar socializando com todo mundo. A comida faz parte do momento. O festival Bar em Bar vem movimentando as cozinhas dos 48 bares e restaurantes de Goiânia que entraram na disputa. Está aberta a temporada de sabores para escolher qual o melhor prato ou petisco da capital. Movimenta muito. No último festival que a gente participou, que é praticamente a mesma temática, a gente teve um acréscimo da venda do prato de 30%. Então é um valor significativo para a receita da casa, atraindo novos clientes. O bolinho de costela super crocante com catuperi é a aposta desse chefe de cozinha. Ele é servido logo depois de feito, acompanhado de um molho especial da casa. Segundo as regras do festival, cada poção deve se vir entre duas e quatro pessoas. O bolinho de costela aqui do chefe de cozinha Marcilon, ele é uma receita bastante delicada, porque vai apenas a carne, a costela cozida, que tem uns ingredientes especiais que você não revela. Exatamente, exatamente. Preparo da costela, porque tem que ser cozida, ela não pode ficar desmanchando, tem que ter o ponto certo para tirar do fogo e depois desfiar e leva um preparo todo especial. É boa mesmo? É sim, prova para você ver. Eu não vou perder essa oportunidade nunca na minha vida. Olha aqui, vou colocar o molho então, o chefe está plantando. Vou pôr o molho aqui. Não vai outro ingrediente, a não ser a costela, catupiry e depois empanamento na parinha funk. Bem, são 48 concorrentes, chefe. Esse é o primeiro, eu tenho que provar mais 47 para dar a nota final. Mas está muito gostoso, viu? Obrigado. O que você achou do bolinho de costela aqui da carne? Olha, é muito bom, está aprovado. É um dos melhores que eu já comi. Merece ganhar algum prêmio ou não? Olha, merece sim. Merece. Uma cervejinha então, fica melhor ainda. Já neste outro restaurante, onde é servido uma grande variedade de petiscos, a ideia do prato perfeito partiu do sogro da Ana. Ele é louco por carne serenada e apostou numa receita, valorizando essa iguaria, acompanhada de paçoquinha de carne e mandioquinha frita. A gente fez uma viagem agora para Pernambuco. Na praia ele não queria nem camarão, só queria comer essa carne. Aí ele pediu para o pessoal lá da cozinha do hotel a receita e ele mesmo veio, explicou para o churrasqueiro, para o açougueiro como temperava, como fazia. E a gente resolveu trazer, incorporar no nosso cardápio e ver se todo mundo gosta igual ele gostou. O bacana do festival é que ele estimula a criatividade de todos os participantes. Aqui, por exemplo, a ideia dessa carne de sol diferente foi do sogro da Ana. Mas quem coloca tudo em prática é o chefe Edmário. E aí, chefe, como é que ficou colocar esse prato no cardápio? Foi difícil? Foi complicado? Olha, a gente foi aprimorando o tempero até chegar no ponto certo, né? Vamos ser o campeão, se Deus quiser. O pessoal de casa achou que eu ia dispensar, experimentar esse prato lindo, acompanhado aqui da Ana, porque a minha maratona, depois dessa aqui, vão ser mais 46 estabelecimentos para poder visitar. Dá uma levantada no espírito competitivo da equipe. Deixa um recado para os seus adversários. Ó, nós vamos ganhar esse festival. A gente entrou para ficar em primeiro lugar. Que a concorrência se segure, a gente está correndo para pegar o primeiro lugar. Desafio lançado, vamos de bar em bar, escolher o melhor prato ou petisco de Goiás. Ah, e lembrando, ainda faltam 26 para eu provar.